E um flagrante de briga entre mulheres por causa de... Aham, é o amor, não é, cara? É o ciúme que mata o amor entre nós. Olha só, a briga foi por causa de um garanhão do amor. Garanhão do amor. Foi registrada num bar aqui na capital. Os três envolvidos no desentendimento foram parar na delegacia. Mulher, meu Deus do céu. Mulher brigando por causa de homem, homem brigando por causa de mulher. Mulher brigando por causa de mulher também. Homem brigando por causa de homem. Homem não. No registro tem homem brigando por causa de homem. É um negócio sério. O que está faltando é vergonha. Vamos ver. A confusão entre as três pessoas, ou seja, as duas mulheres e o homem, aconteceu justamente nesse bar aí, que fica na Avenida Mato Grosso, no centro de Cuiabá. Veja só, a ex-mulher, essa que vocês estão vendo aí de shorts, chama-se Bárbara. Essa, ela disse que veio aqui para pegar um dinheiro com ele, cerca de 500 reais. Ela, ex-mulher, viveu com o Cleberson cerca de 4 anos, mais ou menos uns 4 anos. São conviventes, na verdade. Tem um filho de 2 anos e, segundo ela, grávida de 2 meses. Bárbara, é o que ela contou, que veio aqui para pegar esse dinheiro, que ele acha que ele armou uma casinha. Que, na verdade, a polícia não acredita no que ela diz. Ela, a polícia acha que ela descobriu aí o ex bebendo com esta outra mulher aí. Essa suposta namorada, Júlia Pereira. Então, os dois estavam bebendo e vejam o vídeo, ao final aí do vídeo, está todo mundo sentado, tranquilo, bebendo, mas as duas mulheres estão engatadas. Estão presas uma a outra. Elas, uma puxando o cabelo, né? E a Júlia, segundo informações, foi agredida com a capacetada. A Bárbara foi mordida, mas quem armou toda a confusão, segundo a polícia, foi a Bárbara. Então, você tem um filho com ele de 2 anos? Sim. E vocês estão separadas há quanto tempo? Uma semana. Uma semana? Sim. E agora? E agora é isso, né? Passar vergonha, constrangimento. Mas ela te denunciou por agressão? Aham, e eu denunciei ela e ele também. O policial aceitou minha denúncia contra ele. Aceitou? Aceitou. Eu não estava com ele. Se eu estivesse com ele, eu falava. Ah, você não estava com ele, não? Não, eu estava bebendo, mas com ele eu não estava. Não, estava. Se eu estivesse, eu falava. Você não estava namorando com ele. Nem ficando. Você estava só bebendo com ele lá no bar. E ela chegou e achou que você... Aí te agrediu. Aí... Moço, mas ela está muito nervosa. Só lamento, né? Posso fazer muito por ela, não. É bem que você é tranquila, né? Claro. Você conhece ele já há muito tempo? E ela? Também não? Também não. Se ele tivesse feito essa troca, hein? Acho uma boa escolha. Às vezes ela aceita ele fazer tudo o que ele quer, né? Por que você faz o que ele quer? Eu não. Não? Ela. Ela. Por ali atrás de um homem. Na rua, eu acho que ela aceitaria. É. Eu não perco meu tempo atrás de ninguém. Eu vou para outra banda. Só. E eu perdi meu tempo. Muito precioso. Mas você que deu a fecha? Vou registrar. Você vai registrar? Você vai segurar, né? Porque eu perco a agredida, né? Com certeza. O rapaz chama-se Cleberson. Cleberson. Então as duas foram encaminhadas para o Cisque Verdão. A Bárbara, ela é a principal agressora dessa situação, essa de shorts aí, chegou. O policial ainda disse que ela chegou desse jeito que ela está vestida dentro do bar e agrediu a Júlia Pereira, juntamente com o Cleberson. Os dois estavam bebendo numa nice, numa tranquilidade, quando ela chegou. O vídeo mostra as duas atarracadas, puxão de cabelo de um lado, puxão de cabelo do outro, mordida e uma capacetada, dado pela Bárbara na Júlia. Está dando agressão. Agora, o Cleberson me revelou o seguinte, sem gravar a entrevista, disse que ela não aceita o fim do casamento, o término do casamento. Ela que não aceita, ela que anda atrás dele, fazendo escândalos e tudo mais. A gente não sabe como é que vai terminar isso. Só não deveria acontecer o que aconteceu num lugar público como esse, não é? As imagens do Roberto Garcia com Alessandro Macedo, Fernando Moreno. Na madrugada acontece de tudo. Para o cadeia neles. Aqui está. Aqui está. Tchau.